Meu teu mundo tá faltando, eu A tua boca tá aqui, eu O teu carinho tá aqui, eu O teu prazer está aqui, do mesmo jeitinho ninguém mexeu O teu ciúme tá aqui, eu A tua raivinha tá aqui, eu Sua baladinha tá aqui, porque não vem curtir mais, eu Tchau, nadie no acha como